Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, hoje nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, estamos no elevado engenheiro FaceNet, é pessoal, estamos aqui, o lado direito aqui é Catumbi, passando aqui pelo bairro do Catumbi, vamos conhecer mais um pouquinho dessa região aqui, e aí finalizou 20 minutinhos, a gente finaliza o nosso vídeo aí, vamos avançando aqui, vamos direção na zona norte, acabamos de vir agora da zona sul, viemos da lagoa, estamos sentindo zona norte, e vamos avançando aqui, a gente está pegando o elevado aqui, que aqui não tem sinal, aqui não tem nada, é trânsito livre, e a gente vai seguir pelo elevado direto, vamos cruzar ali, praça da bandeira, vamos seguindo, direção linha vermelha, linha do governador, vamos embora, vamos apreciando aí as belezas da região aí pessoal, tá, você que está chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, todo dia às 8 horas da manhã, nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, lembrando que domingo pela manhã, nós temos a nossa série, colocando o pé na estrada, domingo à tarde, cortando verde, e segunda-feira pela manhã, a gente estreia, uma cidade nova aqui no canal, é isso aí, simples assim pessoal, está inscrito no canal, receba o meu forte abraço, espalha essa boa notícia com seus amigos também, eles também precisam ficar cientes aí das boas notícias, ok? Não se inscreveu ainda, está perdendo tempo, está esperando o que? Tanta novidade no canal assim, se inscreve aí, já espalha essa boa notícia, porque nós vamos seguindo aqui, pelo Rio de Janeiro pessoal, é, nós estamos aqui no elevado, passando aqui pelo elevado e vamos avançando aqui, vamos avançando em direção aqui à Praça da Bandeira, tá? Vamos seguindo aqui em direção à Praça da Bandeira, vamos passar na realidade por cima da Praça da Bandeira, tá? Passar pelo elevado o tempo todo aqui, hoje nós vamos ver a cidade do alto, é, a ideia é essa, vamos ver a cidade pelo alto, hoje nós estamos em vias elevadas, isso aí, estamos cruzando aqui em vias elevadas, olha aí as plaquinhas marrons, ó, Aeroporto Internacional, Jardim Zoológico, Maracanã, Floresta da Tijuca, tá abreviado, mas eu já traduzo pra vocês aí, pra que vocês possam entender, afinal de contas, Rio de Janeiro é a minha cidade natal, aqui eu estou em casa, pessoal, aí, à direita aí, Maracanã, Cais do Porto, e, rapaz, não vamos ter um chuva e sol e hoje aí, ó, só porque eu estou, literalmente, em casa, aqui nós temos o Vasco da Gama, à esquerda, Aeroporto Internacional, e vamos avançando aqui, vamos avançando aqui, esse arco aqui é o arco do metrô, tá? Aí tá passando a linha do metrô aí, aí é metrô linha 2, tá? Aí passa o metrô linha 2, e vamos seguindo aqui, aqui, aqui embaixo, aqui, ó, é a linha do trem, não dá pra vocês verem, não, não dá, não dá, não dá, tá muito alto, não dá pra vocês visualizarem, mas aqui embaixo, aqui, é a linha do trem, tá? A empresa Supervia, nós vamos avançando aqui, ó, aqui nós já estamos, passamos por cima ali da Praça da Bandeira, e estamos agora no bairro de São Cristóvão, aqui é o bairro de São Cristóvão, aqui nós temos o estádio Ronaldo Nazário, ali do lado, ali, entendeu? O lado direito ali é o estádio Ronaldo Nazário, tá? E vamos seguindo aqui, esse aqui é um quartel, quartel militar do exército, eu não sei o nome do qual é o, a mencletura do quartel, mas é um quartel militar. Vamos passar aqui, ó, aqui, mais à frente ali, o nosso lado esquerdo, nós teremos o... o centro de tradições nordestinas, pessoal, aqui em São Cristóvão, famoso e conhecido como pavilhão de São Cristóvão, tá? Mas na realidade é centro de tradições nordestinas. Pra acessar, você tem que sair aqui à sua direita, olha aqui, à esquerda aqui, nessa construção, é o centro de tradições nordestinas. Ali, olha ali o cais do porto ali, ó, 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 olha os guindastes do cais do porto lá na frente, ó, ali, ali já é o cais do porto, tá? Ele está bem, bem próximo, a gente não vai passar do lado do cais do porto, o viaduto que passa do lado do cais do porto é o que dá acesso à ponte Rio Niterói. Nós estamos bem, bem próximo, mas não vamos passar do lado. Em cima, aqui, é o viaduto no sentido contrário, tá? Pra você que for curioso, o que é esse negócio preto em cima? É o viaduto no sentido contrário. Vamos seguindo aqui. Nesse trecho aqui, a via é limitada em 80 por hora, pessoal. Então, não pode pisar muito, não. Até porque tem radar aqui, tá? Então, você tem que ficar no limite de 80. Depois que você sair, aqui, desse trecho elevado, aí passa a ser em 90 por hora. Aí aumenta 10 quilômetros. Aqui, ó, essa parte vermelha que você está vendo aí, é porque nós vamos cruzar a Avenida Brasil. Vamos passar por cima da Avenida Brasil agora. Esse trecho aqui, vermelho aqui, é a Avenida Brasil. Vamos passando por cima da Avenida Brasil. Essa aqui é a linha vermelha, tá? Pra quem não conhece, nós estamos seguindo agora pela linha vermelha. Seguindo pela linha vermelha, deixamos o bairro de São Cristóvos, entramos no bairro do Caju. Vamos avançando aqui. Avançando agora pelo bairro do Caju. Daqui pra lá, já é limitado em 90. Já podemos apertar um pouquinho mais o acelerador. Já estamos limitado em 90 por hora. As placas aí já informam aí os limites de 90. E à direita aqui tem a fábrica de cimento aí, a Polymix. Uma base da Polícia Militar. Vamos seguindo, vamos seguindo aí. Daqui pra lá. Desse viaduto aqui pra lá. Depois do viaduto, claro. Nós estamos entrando no bairro de Manguinhos. Deixamos o Caju. Estamos entrando agora no bairro de Manguinhos. Aqui à direita aí, pessoal, essa ponte estalhada aí que você tá vendo aí, ó. Dá acesso à cidade universitária. Nós temos vídeo da cidade universitária aqui em nosso canal, tá? Procura na playlist Rio de Janeiro mesmo. Você vai ver o vídeo da cidade universitária, tá? Essa ponte estalhada aí dá acesso à cidade universitária. Na realidade, essa ponte é uma ponte de saída da cidade universitária. Tá? Ela só dá acesso de lá pra cá. Daqui pra lá, não. Aqui, ó. Aqui é pra você acessar a linha amarela e acessa também a cidade universitária. A linha amarela começa aqui na cidade universitária. E lembrando pra vocês que a cidade universitária é uma ilha. Olha, observa aqui, tá vendo aqui, ó? Dali pra lá, do outro lado da Baía de Guanabara, esse aqui é um braço da Baía de Guanabara. Do outro lado ali é a cidade universitária. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro, terra firme. E ali é uma ilha. É a cidade universitária. Tá? É uma ilha grudada no continente. Tá? São duas ilhas grudadas. A cidade universitária é a ilha do governador. Tá? Estamos passando aqui pelo bairro de Manguinhos. Vamos avançando aqui. Aqui nós temos um radar de 90. Radazinho de 90. Esse percurso aqui também dá acesso ao aeroporto internacional, pessoal. Aeroporto internacional, ele fica situado aqui na ilha do governador. Tá aqui lá, dois quilômetros, o máximo três. Passa disso. Tá muito próximo daqui lá. Tá? Então vamos... Vamos seguindo aqui, ó. Observa aqui que nós vamos subir um... Uma ponte aqui agora. Então, essa ponte aqui vai levar a gente pra primeira ilha, que é a ilha da cidade universitária. Tá? Ó, deixamos agora a terra firme. Estamos atravessando aqui pra cidade universitária. Tá? Está pegando só uma pontinha da cidade universitária. Aqui a gente já estamos na ilha. Você observa ali, ó. O braço da Bahia do Guanabara aqui, a nossa esquerda. Tá? Braço da Bahia do Guanabara, a esquerda. Aqui, a esquerda aqui, você vai pegar outra ilha que você vai entrar pra ilha do governador. São duas ilhas que eu vou dar de uma na outra. Nós também vamos entrar na ilha do governador. Então vamos pegar a pontinha da ilha do governador. Tá? Vamos pegar a pontinha mesmo. A pontinha não... É, digamos assim, não urbana. Vamos falar dessa forma. Então pegaram só a pontinha que vocês visualizarem aí, ó. Aqui embaixo é a estação do BRT. Aqui, esse estalhado aí, é a linha do BRT que dá acesso ao aeroporto. As duas entradas aí do BRT, as duas entradas da ilha. A entrada antiga e a entrada nova. E aqui é o braço da Bahia do Guanabara, que nós vamos agora entrar na ilha também. Nós vamos pegar a pontinha da ilha lá na frente, ó. Vamos pegar só uma pontinha da ilha do governador. Uma pontinha, digamos assim, não urbanizada. E aqui é a direita do aeroporto. Olha aí, ó. Dá tanto pra ver algumas aeronaves lá no Fórmula? Ali é o aeroporto, tá? Aeroporto internacional. Só que aqui é o compartimento de carga. É o compartimento, não. É a área de carga. Tá? Vou pegar um trânsitozinho agora aqui pra atrapalhar, né? Atrapalhar o nosso passeio turístico. Aqui a gente ainda está na ponte, tá? Estamos em cima da água. E vamos pegar agora uma pontinha da ilha do governador. Vamos entrar aqui na ilha do governador. Vamos ver, cara. Vamos ver. Vamos seguir aí com o nosso vídeo aí, pessoal. E vamos ver se a gente dá sorte de pegar algum avião aí pousando ou decolando. Porque a gente vai estar ao lado da pista de pouso e decolagem. E se a gente der sorte de pegar algum avião em pouso, nós estaremos vendo de frente o avião se aproximar. Tá? Vamos ver se a gente dá sorte aí no nosso vídeo. A gente agora vai seguir agora no passinho da tartaruga. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, acho que não deu. Acho que ele tá mostrando, né? Não sei. Acho que não tá. Bom, tô tentando mostrar. Do outro lado aqui desse braço da Baía de Guanabara, é o bairro da Penha. Tá? É o bairro da Penha. Tem a Igreja da Penha. Toda essa região aí, onde eu já registrei alguns pôr do sol. Inclusive, desse ponto aqui, dá... Aqui já pode se considerar rodovia, pessoal. Desse ponto aqui da rodovia, eu já registrei alguns pôr do sol. Isso aqui é a linha vermelha. É uma rodovia estadual. Eu precisaria ver agora RJ alguma coisa. Qual o número dela? Eu não me lembro mais de qual. Tem muito tempo aqui que eu já não ando aqui no Rio de Janeiro constantemente. Então, algumas coisas já não estão mais muito claras na minha mente. Entendeu? Eu costumo dizer sempre, o tic-tac de vez em quando dá umas falhadas. Mas, eu já peguei aqui no nosso companheiro aqui, que nos ajuda compartilhando conhecimento conosco. Essa aqui é a RJ071, tá? Famosa e conhecida como linha vermelha. RJ071. Uma rodovia dentro do município do Rio de Janeiro. Tá? Essa RJ071 aqui, ela vai finalizar lá na Dutra. Ela inicia lá na Praça da Bandeira. Ela inicia ali. Depois que a gente terminou o elevado, desceu ali da Praça da Bandeira ali em São Cristóvão, ela inicia ali em São Cristóvão. E ela termina lá na Dutra. Onde lá já é São João de Mirití. Lá não é mais Rio de Janeiro, não. Lá já mudou o nome. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui é um braço da Ilha do Governador. Ali é outro braço da Ilha do Governador. Aqui a nossa, ó, a nossa direita aí é um braço da Baía de Guanabara. A gente tem vários braços da Baía de Guanabara aqui. Entendeu? Tudo cercado por água. Então, agora a gente está na outra pontinha da Ilha do Governador. Sendo que nós estamos do lado do Aeroporto Internacional. O Aeroporto Internacional está à direita do nosso vídeo aqui. Tá? Vamos seguindo aqui, vamos seguindo com tranquilidade. Vamos avançando aqui. Só o calor aqui, pessoal. Hoje está cruel, hein? Rapaz, o arco adicionado aqui está sofrendo aqui para manter a temperatura, hein, pessoal? Que ouro o vidro aqui. Pelando. Nossa. Daqui a pouco a câmera vai e desliga por aquecimento. Porque também ela está... A câmera também está quitada. Entendeu? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos registrando aqui as belezas da região para vocês aqui. Tá? Estamos aqui na Ilha do Governador agora. Linha vermelha. Olha aí. Seguindo aqui a... 30 km por hora. Fica ligado aqui, porque se você... Se desligar, você perde muito tempo no engarrafamento. Tem que ficar ligado com a faixa que está andando. Vai trocando de faixa. E vai se adiantando. É que é assim. A gente que dirige aqui no Rio de Janeiro, a gente não fica numa única faixa, não. A gente fica ligado nas três faixas. Se a gente estiver andando, a gente vai trocando de faixa e vai se adiantando. É assim que funciona. Vê o cara trocando de faixa ali, onda pit. Então, é isso aí. É desse jeito mesmo. Se o cara está distraído, o cara está passeando, o cara não está com pressa. Então, aí é diferente. Aí o cara vai ficar numa única faixa, tranquilo. Sem pressa, sem medo de ser feliz. Mas, no natural, 90% dos motoristas cariocas aqui, eles não ficam em fila. Ou seja, a gente vai trocando de faixa, sempre pegando a faixa que está andando. Outra coisa, quando a gente para o engarrafamento, não para colado. Porque na hora que der uma oportunidade aqui, a gente troca de faixa com facilidade. Se você está colado, cara, aí você já não consegue fazer a troca de faixa com facilidade. Até deve completar que ela segue, mas não com tanta facilidade assim. Não na hora que você vai querendo. Tá? Aí, pessoal, aqui... Aqui, ó, é justamente onde a gente pega o trecho de frente. Olha ali, a cabeceira da pista está ali, ó. Ali é a cabeceira da pista. Não sei se está dando para vocês visualizarem. Mas ali é a cabeceira da pista. E a gente pega o avião vindo de frente aqui, quando tem algum que está em... Em rota para pousar. Pegue ele de frente aqui, pessoal. Mas não vai ser hoje, hein? Eu acredito que não vai ser hoje, porque eu não estou vendo nenhum a caminho. Então não vai rolar aí. Vocês estarem visualizando o pouso. Tá? Vocês estão vendo aquela coisa ali que parece uma ponte ali, pessoal? Aquilo ali é uma guia de iluminação para os aviões. Tá? Aquilo ali acende um monte de lâmpada, formando uma rota à noite, no escuro, para que o avião siga na direção da pista. Tá? Então, mais essa dica para vocês aí. Ok? Ó, tá vendo? O céu está limpinho. Não tem um avião vindo de lá para cá. Se estivesse vindo, já estava no nosso visual. Até porque o céu está muito nítido hoje. Aí tem um carro aqui, liçado. Está causando a retenção. Eu vejo que já vai liberar, já que o cara já está pegando o triângulo. Ele já conseguiu funcionar. Eu acho que ele já vai sair, já. Já vai desobstruir a via. E lá na frente tem outro. Vamos cair para... Vai para do meio aqui. Mas na frente já tem outro. A gente veio para do meio e a do meio não está andando. O que estava andando é a nossa, né? É. Vamos ver se a gente consegue voltar. Agora dá para a gente voltar. Vamos voltar aqui. Olha que cenário bonito, o som. Olha aí. Olha que cenário. Esse é o Rio de Janeiro, né? A gente está cruzando aqui a Baía de Guanabara. E quando a gente cair em terra firme ali na frente, a gente já vai estar em Duque de Caxias, tá? Esse pedacinho aqui é um pedacinho bem pequeno do Rio de Janeiro e depois já vem Duque de Caxias. É só uma beiradinha aqui a Rio de Janeiro depois do Duque de Caxias. Para vocês entenderem aqui. Se pegar no mapa direitinho, entramos em terra firme. Aqui é Rio de Janeiro. Aqui é Rio de Janeiro. E daqui desse viaduto para lá já é Caxias. Caxias na direita, Rio de Janeiro na esquerda, tá? Só para vocês entenderem. Caxias aqui na direita, Rio de Janeiro na esquerda. Vamos seguindo aí. Na verdade não é Caxias, é Duque de Caxias. Município de Duque de Caxias. Vamos seguindo aqui. Vamos avançando. Apreciando aqui as belezas da região. Aqui ó, nós temos acesso aí a Belo Horizonte, Petrópolis, Terezópolis. E a gente costuma dizer que tem acesso aí a região serrana. Pessoal, indo em frente aqui o tempo todo, nós vamos para a motovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Porque hoje nós não iremos até lá. Hoje nós vamos sair aqui em direção à Avenida Brasil. E eu vou estar finalizando ali na Avenida Brasil. Tá bom? Vou sair aqui. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Essa curva aqui é gostosa. Ela não termina bem. Vai fazendo curva, fazendo curva, fazendo curva, 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 curva e não termina nunca. Vamos aí ó, vamos avançando aqui. Aqui nós estamos pegando agora a Rodovia Washington-Louis. Finalzinho, né? Finalzinho da Rodovia Washington-Louis. Vamos pegar aqui. 400 metros de Rodovia só. E já finalizou. Já estamos aqui na... Já estamos aqui na Avenida Brasil. Vamos pegar a Avenida Brasil. Sentido. Zona Oeste. Tá? Chegada na Avenida Brasil. Trânsito já intenso. Aqui é o bairro da Penha. Tá? Vários canais aí no YouTube já registraram esse trecho aqui. Principalmente os canais de caminhoneiro. Porque aqui é a rota de passagem, né? Vocês vêm de uma rodovia e seguem pra outra. Então, esse trecho aqui é um trecho bastante registrado aí no YouTube. Tá? Observa aí a quantidade de carreta. Quantidade de empresa. Vamos chegando aqui. Olha aí. Temos uma Blitz aí, pessoal. Olha aí. Aqui no Rio. Se chama Blitz. Em São Paulo. Se chama Comando. Entendeu? Vamos avançando. E chegamos aqui na Avenida Brasil. Bairro da Penha. Ali em cima, onde estão esses condomínios aí, ó. É chamado, é o bairro Cidade Alta. Tá? Daqui a pouco aqui nós vamos chegar em Parada de Lucas. Eu não sei dimensionar aqui onde seria a divisa do bairro Penha com Parada de Lucas. Eu não sei dimensionar. Não vai não? Então, já já estaremos em Parada de Lucas, tá? Então, pessoal. Você que chegou até esse ponto do vídeo aqui, já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí. Diretamente aqui do bairro de Parada de Lucas. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque, como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje, pessoal. Uma semana abençoada a todos aí. Porque eu estou indo nessa. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti